Olá, bom dia! Tem vacina chegando ao Brasil. Um milhão e meio de doses da Janssen desembarcam daqui a pouco no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No Senado, o Ministro da Saúde fala da expectativa de vacinar todos os brasileiros acima de 18 anos, até setembro. Queiroga também negocia vacinas para possível reforço da imunização em 2022. E você também vai ver, aprovada a medida provisória que desestatiza a Eletrobras. Proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Terça-feira, 22 de junho de 2021, o Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O Brasil recebe hoje o primeiro lote da vacina da Janssen. A arremessa de um milhão e meio de doses chegará agora de manhã no aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo. E é para lá que nós vamos agora conversar com o repórter Dimas Soudi. Oi, Dimas, bom dia! Oi, bom dia para você, bom dia para todo mundo. As doses vão chegar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O embarque foi feito ontem à noite nos Estados Unidos. No total, chegam hoje aqui ao Brasil, 1 milhão e meio de doses da vacina da Janssen. Após negociações, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar a chegada dessas doses. No total, serão adquiridas 38 milhões de doses da vacina da Janssen, que deverão ser entregues entre outubro e dezembro deste ano. Lembrando que a vacina da Janssen é a única que garante a imunização com apenas uma dose. Por isso, as doses que chegam hoje ao Brasil serão suficientes para imunizar completamente 1 milhão e meio de pessoas. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está a caminho aqui do aeroporto de Guarulhos, disse ontem em entrevista exclusiva ao programa Voz do Brasil, que até o momento o governo conseguiu antecipar mais de 16 milhões de doses de vacinas. Vamos ver. Em função das negociações que o Ministério tem mantido de uma maneira muito determinada, nós já conseguimos antecipar mais de 16 milhões de doses de vacinas, para mostrar o nosso compromisso em trazer vacinas de uma maneira mais rápida, para assim acelerar a campanha de imunização contra a Covid-19 no Brasil. E nesta segunda-feira, o ministro da Saúde anunciou em audiência no Senado que todos os adultos vão poder tomar a vacina, poder tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, até setembro. Marcelo Queiroga também afirmou que o governo se prepara para um possível reforço da vacinação em 2022. São 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Segundo o Ministério da Saúde, desse total, 39% tomaram a primeira dose e 15% a segunda. A previsão é que todos os adultos possam receber a primeira dose até setembro e a segunda até dezembro. Dentro das condições de carência de vacinas no mundo, é uma meta bastante razoável e que faz jus à força e à tradição do nosso Programa Nacional de Imunização. Até agora, segundo o ministro, o Brasil já contratou 630 milhões de doses de vacinas e o governo se prepara para a possibilidade de fazer um reforço na vacinação em 2022, caso seja necessário. Além da produção nacional da Fiocruz, o governo negocia com farmacêuticas como a Pfizer e a Moderna mais doses de imunizantes para esse cenário. A Anvisa já autorizou o estudo clínico no Brasil para testar uma possível dose de reforço da vacina da Pfizer. A intenção é verificar a segurança e eficácia de várias estratégias de reforço em diferentes idades. Vão participar pessoas a partir de 16 anos em São Paulo e Salvador, que já tomaram as duas doses há pelo menos seis meses durante o estudo inicial da vacina da Pfizer. Não temos todas as respostas, todas as evidências científicas a esse respeito, se será necessário fazer uma nova vacinação como fazemos hoje, com duas doses, se apenas precisaremos de um reforço, se o reforço é com o mesmo agente imunizante, Momento Saúde Agora a gente confere como está a vacinação contra a Covid-19 no país, os números aparecem aqui no nosso telão, acompanhe comigo. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 123.214.000 doses. Desse total foram aplicadas 88.353.000 doses de vacina. As pessoas com a primeira dose são 64.034.000 e as pessoas vacinadas com as duas doses somam 24.318.000. E uma informação importante, nas últimas 24 horas foram aplicadas mais de 1.300.000 doses em todo o país. Bem, ontem nós falamos aqui sobre o início de operações em todo o país para o combate ao tráfico de drogas. Forças policiais estão trabalhando de forma integrada na repressão a este crime. As apreensões já começaram, veja só. Com um reforço especial, policiais encontraram malas recheadas de drogas em barreiras na Bahia. Durante toda a semana, cães farejadores vão auxiliar no combate ao tráfico de drogas em pontos estratégicos do país. A ação faz parte da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que começou nesta segunda e vai até sábado, dia 26. Policiais municipais, estaduais e federais, além da Receita Federal, atuam em cinco estados, Acre, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Paraná, e no Distrito Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública estará dando ênfase a diversas operações de integração das forças no combate ao tráfico de drogas. Nossa coordenação estará mobilizando diversos operadores com cães, com bloqueios em diversas rodovias do Brasil, para esse enfrentamento. Agora o assunto é a economia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que prevê a desestatização da Eletrobras, empresa responsável por 30% da geração de energia no país. Com maior abertura de capital, será possível ampliar investimentos na estatal. A proposta já havia sido aprovada pelo Senado e segue agora para a sanção presidencial. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comemora a votação e fala dos impactos dessa medida para a economia. A capitalização da Eletrobras é uma grande medida para o setor elétrico e para a modernização desse segmento tão importante para o Brasil. A aprovação do texto contou com muita dedicação do Congresso Nacional e do Governo Federal, porque entendemos que este é um projeto essencial para o desenvolvimento do país, que trará investimentos, renda e empregos para os brasileiros. E quem explica a desestatização da Eletrobras é o nosso comentarista, o cientista político da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a MP da Eletrobras, que permite justamente a desestatização dessa empresa. Com a aprovação na Câmara ontem à noite, isso permitirá que o sistema Eletrobras se capitalize com essa grande oferta prevista de ações para todo o mercado. E o resultado disso será que o governo deixará de ser o acionista majoritário da empresa, permitindo agora que a todos os privados entrem e sejam parceiros, então, do governo brasileiro e de todo o país, justamente nesse desafio que é expandir todo o sistema energético brasileiro. Não custa lembrar que a própria Eletrobras fez poucos investimentos nos últimos anos. E agora, com a capitalização, será possível expandir rapidamente o sistema. Especialistas do setor de energia afirmam que será possível levantar até 100 bilhões de reais em novos investimentos com essa desestatização e, ao mesmo tempo, capitalização da Eletrobras. Essa informação que nós tínhamos para hoje, continue conosco e um ótimo dia. Mais de 400 milhões de reais vão ser liberados para socorrer o setor de eventos que sofre com os impactos da pandemia. O anúncio foi feito pelo secretário de Cultura em entrevista ao programa Sem Censura da TV Brasil, nesta segunda-feira. Mário Frias anunciou a abertura de uma linha de crédito para o setor de shows e eventos via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A gente tem algumas linhas de crédito para ajudar o setor de eventos que está definitivamente a ponto de ser destruído. Não é mais uma questão de como ele vai ser afetado, e sim como ele vai se recuperar dessa pancada forte que foi a Covid-19 para esse mercado em específico. São 408 milhões que a gente está planejando, então vem muita coisa boa por aí. Segundo o secretário, por causa da pandemia, o governo prorrogou o prazo de utilização dos recursos da lei Aldir Blanc por mais seis meses. A lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho de 2020, garantiu uma renda emergencial a profissionais do setor de cultura como artistas, contadores de histórias e professores de escolas de arte. Ao todo, já foram transferidos cerca de 3 bilhões de reais para estados e municípios, e cerca de 700 mil trabalhadores foram beneficiados. Mário Frias anunciou ainda a criação das casas de cultura digital, para capacitar jovens de todo o país para trabalhar no mercado de jogos digitais. Que a criança, que o adolescente, não tenha o tempo ocioso para se envolver com drogas, para se envolver com o crime, e façam daquilo que eles gostam a sua profissão no futuro. O programa Digitaliza Brasil pretende levar TV digital a todos os lares brasileiros até 2023, com o apoio de 3.500 municípios que ainda recebem sinal analógico na TV aberta. Cerca de 24 milhões de pessoas serão beneficiadas. Ela não está totalmente no passado. A TV analógica ainda é realidade para quase 10% da população brasileira, segundo o Ministério das Comunicações. Mas como a tecnologia digital domina grande parte do planeta, a meta do governo é migrar para o sinal digitalizado em todo o país até o fim de 2023. A TV digital está presente em mais de 2 mil cidades do país, cerca de 75% da população brasileira. O desafio do Ministério das Comunicações agora é levar a nova tecnologia para 3.500 municípios, aqueles menores e mais distantes. Para isso foi criado o programa Digitaliza Brasil, que pretende conectar todo o país. Tanto as plataformas digitais, com certeza que estão chegando, modernizando, irão ter vida longa, como a TV aberta também, porque cada um, dentro das suas funções, leva um papel importante para a sociedade e para os brasileiros. O Ministério vai apoiar mais de 1.600 localidades na aquisição de equipamentos transmissores, antenas e torres. Já as famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal vão ganhar kits de recepção digital. Essa estudante universitária já convive com a nova realidade e aprova a TV digital. A qualidade de imagem foi bem melhor, a quantidade de canais foram bem maiores, canais que às vezes eu nem sabia que existiam, mas enfim, a nossa vida mudou bastante e a nossa briga com a antena reduziu muito. 281 sargentos da Escola de Especialistas de Aeronáutica se formaram ontem, em cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. 281 militares se graduaram a terceiros sargentos na Escola de Especialistas de Aeronáutica, que fica em Guaratinguetá, município paulista, a cerca de 270 quilômetros da capital. Eles vão atuar nas organizações militares do Comando da Aeronáutica espalhadas por todo o Brasil e atuar nas mais diversas áreas, como controle de tráfego aéreo, desenho, cartografia e meteorologia. O Brasil e a Força Aérea Brasileira contam com o trabalho de vocês. Continuem estudando e se aperfeiçoando, pois dessa forma garantirão uma jornada segura rumo ao futuro. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura e destacou a importância da presença da Força Aérea Brasileira em todo o país. Com muito orgulho estou aqui hoje, vendo uma garotada que agora se espalha pelos quatro cantos do Brasil para levar patriotismo, para levar dedicação, para levar as cores da nossa bandeira verde e amarela, que é a cor que realmente nos dá o Norte. E a gente fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho